Bem-vindo ao nosso canal, pessoal, antes de começar aqui, deixar bem claro para vocês aí que a gente não tem nenhum caminhão para vender, não só o proprietário do veículo, então pessoal, na hora que for comprar qualquer tipo de veículo, verificar o link aí, o anúncio, tudo direitinho, né, ver se é a mesma pessoa que está vendendo o veículo, que está anunciando, para evitar levar gol, pessoal, e deixando bem claro aqui que a gente não tem nenhum conhecimento com o pessoal dono dos veículos, né, e vamos lá, pessoal, tá aí esse Scania, né, acho que ele é muito top, é a 124, pessoal, é 360 aí, né, 4x2, é um ótimo caminhão, né, pessoal, você que está procurando um caminhão top aí, dá para ver o caminhão todo pneuzado aí, o caminhão todo revisado, pessoal, é, o caminhão está com os pneus praticamente zero, viu, aí, ó, todo seladinho aí, o caminhão com defletor de ar, o caminhão se conta trabalhando, né, é um ótimo caminhão, pessoal, olha só, olha aí o conforto desse caminhão, né, o caminhão está apenas com 300 mil quilômetros rodado, né, é uma Scania top, pessoal, e hoje, né, tá aí, ó, um ótimo caminhão, pelo excelente preço aí, aí, como a gente fala para vocês, caminhões a partir de 130 mil reais hoje aqui, né, a gente está mostrando a vocês, e tá aí, lindo, pessoal, esse caminhão aí, e vamos para mais um aí, né, e tá aí, pessoal, mais uma máquina para vocês aí, ó, é, mais uma série de caminhão aí, uma Scania top, 124, né, 360, ano 99, pessoal, tá com o primeiro dono, segundo dono, né, há 15 anos, dá só uma olhada aí, ó, caminhão todo pronto, tudo revisado, né, o defletor de ar, o caminhão é top, pessoal, pensa numa máquina linda, né, e tá aí, pessoal, é, é um excelente caminhão, é, como falei para vocês, né, hoje temos caminhão a partir de 130 mil, né, e esse cavalinho aí tá lindo, pessoal, ó, é show de bola mesmo, né, e, pessoal, é, todos esses anúncios são da OLX, a gente não tem caminhão para vender, como a gente cansa de falar aqui para vocês, né, não conhecemos nenhum proprietário, né, e o ano desse caminhão aí, pessoal, é 99, né, como a gente cansa de falar para vocês aqui, ó, o motozão aí, né, cabina na top, dá para ver que o caminhão é show, pessoal, e vamos para mais uma outra máquina aqui, e tá aí, pessoal, é, mais uma máquina aí, né, mais uma Scania aí, uma Scania T-124, né, HW6x2, né, 360, ano 2001, pessoal, bem bonita, né, essa cor azul aí, é, um caminhão muito bonito mesmo, é uma bicodona, né, e show de bola, pessoal, como vocês podem ver, né, é só o cavalinho que tá sendo vendido, né, e um ótimo caminhão, né, a escola desse caminhão é 140.990, e todos esses caminhões, pessoal, se encontram no estado de São Paulo, né, mas vai dar o link, o link aí tá abaixo do vídeo, né, o link tá aí abaixo do vídeo, aí vai ter todas as informações aí, e como a gente sempre deixa aí no canal, né, pessoal, se informar direitinho aí, para evitar levar um golpe, e bora para mais um vídeo. Tchau, tchau.